Eu estou achando muito legal, acho que vai ser muito produtivo, acho que o dia começou com duas grandes palestras muito interessantes, acho que está dando um panorama aí muito bacana do que está por vir do varejo mundial e que a gente tem muito a aprender ainda para levar para o Brasil. O que a gente já ouviu aqui hoje, pelo primeiro dia, pela manhã, é a coisa do multicanal, das várias formas de você falar com o cliente, de você conseguir chegar até o seu cliente e ter um retorno sobre o que o cliente acha do seu serviço. Então, é como surpreender, enfim, e principalmente sobre as redes sociais, a força que isso agora impera no mercado, no varejo mundial. Eu estou achando muito legal, eu vim em 2009, agora estou voltando, tem muita gente, estou impressionada com o volume, o tamanho que cresceu e as palestras que até então a gente viu são muito legais. O assunto que mais me chamou atenção são os showroomers, que eles são os novos consumidores. Vão até as lojas, olham tudo, mas depois eles podem escolher onde comprar. E para mim, esse é o maior movimento que está acontecendo mundial.